Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. O Banco de Sangue de Camacuã está necessitando de doações. O órgão necessita prioritariamente tipos sanguíneos O negativo e O positivo. Os doadores podem realizar o procedimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde até às 18 horas. O doador precisa ter idade entre 16 e 69 anos, além de estar em boas condições de saúde. Adolescentes de 16 e 17 anos precisam estar acompanhados pelo responsável legal. E pessoas acima de 60 anos só podem doar se já doou por pelo menos uma vez. O voluntário também precisa ter peso superior a 50 quilos. É necessário também a apresentação de documento com foto. O procedimento é rápido, com um tempo aproximado de 20 minutos. O Banco de Sangue funciona no Hospital Nossa Senhora Aparecida, localizado na rua Cristóvão Gomes de Andrade, número 665, em Camacuã. O Ministério da Saúde, com a campanha Seja Para Quem For, Seja Doador, reforça junto à população que não é preciso conhecer ou ser próximo de alguém para se sensibilizar com a causa e doar sangue. O Ministério da Saúde, com a campanha Seja Para Quem For, Seja Doador, reforça junto à população que não é preciso conhecer a 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 população. O Ministério da Saúde, com a campanha Seja Para Quem For, Seja Doador, reforça junto à população que não é preciso conhecer a população que não é preciso conhecer a população que não é preciso conhecer a população.